dando a Marcos Klasma. O nosso bairro tem em torno de 60 mil moradores. Nosso bairro tem em torno de 60 mil moradores. Nós temos aqui no bairro também em torno de umas... São 12 cooperativas habitacionais em áreas privadas e também tem duas em áreas públicas também. Alô? Oi! Nós temos em torno de 12 cooperativas em áreas públicas. Em áreas públicas são duas. Em áreas privadas são em torno de 10. E muitas áreas nossas aqui do bairro são áreas em loteamentos públicos. E os moradores já moram em torno de 30, em média, 30 anos. E muitos deles ainda não têm a regularização final, definitiva. Então, nós temos que... Uma grande preocupação nossa aqui no bairro é regularizar a situação dessas comunidades. Regularizar a situação. Tanto em áreas públicas, como tem também ocupações antigas também nas áreas privadas também, que precisam ter continuidade no programa de regularização, que foi interrompido nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos foi interrompido todo aquele processo de regularização das nossas comunidades. Nosso bairro tem média em torno de 50% da área do bairro é área pública. Nós temos uma grande área territorial, áreas públicas. É isso? Manoel, vou só te interromper um pouquinho para a gente começar daqui a pouco, dar algumas orientações para o pessoal. Sim. Gente, bem-vindos. Bem-vindos a todos e a todas. Nós estamos aqui na reunião e ela vai ser transmitida, já está sendo transmitida no Facebook. Então, a gente vai esperar ainda mais alguns minutinhos sobre o pessoal e eu entrando. Mais de 40 pessoas já, quase. Então, assim que mais uns minutinhos para todo mundo entrar, a gente já começa também. É, né? Temos tempos, né? Temos tempos ainda. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Bom trabalho para todo mundo. Um abraço a todos, viu? Eu não consigo enxergar, mas, enfim, sintam-se abraçados e abraçadas. Estou vendo o Ivandro aqui? Ivandro, Maria, Dornelis. Quem estiver no computador, pode clicar em uma função que vê todos os rostinhos. No Facebook a gente está assim, aparecendo os rostinhos. Qual é? Aonde? Bem em cima tem um speaker view. Vai estar escrito outra coisa agora para ti. Galer, viu? Galer, viu? Isso. Isso. Daí vai ver todo mundo. Eu não vou derrubar tudo, né, Ana? Não, não. Não mexam. Não toquem nada. Não toquem nada. Vou deixar assim. Esse aqui, todo mundo está aprendendo junto hoje. Então, como está funcionando, gente, não toquem nada. Vocês estão me ouvindo só para eu testar o som? Super bem, querida. Super bem. Pode. Achei que se computador no telefone. Tá bom. Tudo bom, você, ator? Tudo bem, querida? Está super bem. Boa noite para todos. Tudo bom, Conceição Vidal? Boa noite. Tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, Conceição. Oi, Reginete. Boa noite. Reginete, a minha política é assim. Se está funcionando, não toca. Não mexe nada. Não mexe. Na dúvida, não ultrapassa. É, exatamente isso. Oi. Oi. Opa, está escutando? Oi. Como é que funciona? Estou testando. Como é que funciona? Rubens, a gente está te ouvindo. Oi? A gente está te ouvindo. Tá, tá. Mas eu digo a intervenção, levanta a mão, como é que funciona? Inscrições aqui no chat, gente. Escreve aqui do ladinho. Levantaram a mão? Não, não é ali. Vamos... Coloca aqui, escreve uma mensagem aqui no chat. E aí escreve, quero falar, quero fazer a intervenção. Oi, estão me ouvindo? Boa noite. O chat está bem baixo aqui, participantes? Isso, do lado. Oi. Oi, Ana. Oi, oi. Imagina, saudade de ti. Como está a filha rata. Gente, lembrando quem está chegando agora, nós estamos aqui na reunião virtual com mais de 40 pessoas e a gente está sendo transmitido pelo Facebook de várias pessoas, inclusive da Manu, e somos mais de 200 pessoas já no Face. Então, tudo que a gente estiver falando aqui vai aparecer no Face também, tá? Ótimo, ótimo. Nesse aqui do celular tem... Oi, Biga. Oi, tudo bem? Legal a gente poder transmitir pelo Face. Eu estou transmitindo também, Aninha. Isso, eu queria depois eu vou ver quem está transmitindo para a gente, para eu poder agradecer também a nossa turma que está transmitindo. Eu estou transmitindo. Eu não achei o esquema da galeria, isso. Quem está no celular para ver todo mundo tem que passar para o lado, passar para o lado da tela. No computador é galeria view, ver como galeria, alguma coisa assim. Aqui está, bate-papo, grupo Zoom, eu, Ricardo... Oi, Manuela. E aí, Miguel? Quanto tempo, Miguel? Exatamente isso. Reginete. Oi, tudo bom? Tudo. Tudo bem, Manu? Tudo aqui. Está mudo. Eu não consigo... Estou bem, mas estou cansada. É um período muito difícil, né? Fontana, bem-vindo. Muito difícil. Eu vou botar no Face. Está com frio, Henrique Fontana. Quer casaco que não termina mais? Isso que dá para a pessoa magra, gente. Menos... Está sem som para me responder, meu desaforo. Enrola, Tadá. Já fez campanha. Oi, Manu. Oi, Manu. Oi, Manu. Não estou ouvindo a Manu. Oi, gente. Agora sim. Agora sim. Eu estava dando oi. Viu o Cândido, vi a Carmei Lopes. Oi. Viu que o Rodrigo está até de bigode, o Rodrigo Oliveira. E bom rever todo mundo. Oi, Beto. Tudo bem? Oi, Biga. Agora que eu vi. Tudo bem? Tudo bem? Querido, que bom te ver. Grande, Biga. Grande, Miguel. Grande vice. Bora. Bora com essa prefeitura. Isso aí. Minha sugestão, Ana, é que a gente comece. Nós já estamos com 10 minutos de tolerância, que eu acho que é uma boa tolerância que a gente tem dado no início para não ser tão, tão rigoroso. A gente pode até começar as transmissões ao vivo, na quarta e na próxima semana, com essa tolerância de 10 minutos, se for possível. Porque esperar 10 minutos para começar uma reunião é pouco tempo, né, gente? É. Se fosse na vida real e não na vida virtual, né, Elisete? Todo mundo está de microfone desligado falando comigo. Ainda bem que eu leio lá, vejo menina. É que alguém desliga o microfone da gente, por isso. Senão todo mundo fala, mas é pra não dar eco, mas estamos se ouvindo. Eu acho que o ideal é quem não está falando, está com ele desligado mesmo. A todos os companheiros. Fontana estava falando, era isso? Cortou, Fontana. Estava, mas cortou. Cortou. Não, mas é porque isso, eu acho que volta e meia ela tem que cortar para não ficar uma esculhambação muito grande de gente falando, né? Mas, gente, só um abraço para todas. Um abraço para a Ana também, que está controlando corretamente nossos microfones. Um abraço bem especial para a Manuela e para o Rosseto. Para todos vocês que estão vendo, muitos amigos aqui, estão vendo o Manuel, o companheiro Manuel Rocha. Um abraço. A companheira Conceição, estou vendo aqui na minha tela. O Antônio Fejó, que assessora esse nosso mandato com grande qualidade há muitos anos. Uma ótima reunião para todos nós. Obrigada, deputado. Isso é o mais que eu ia falar. Oi, Henrique. Um abraço para ti, Henrique. Para todo mundo deixar o microfone fechado, porque senão muita gente falando acaba cortando o som, a gente não se entende. Então, quem vai fazer a nossa reunião hoje é a Carmen Lopes e a Magda Silva, estão aqui com a gente. Elas vão iniciar falando. E aí, depois, a gente vai abrir para as intervenções, passando também para o Miguel e para o Manuel. Acho que a Carmen, Magda... Oi. Dona Carmen, quer começar? Posso começar? Pode, pode ser. Está ouvindo? Está ouvindo? Tudo sob controle? Apesar dos descontroles? Então, tá. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Manu. Boa noite, Roseto. Prazer estar aqui com vocês. E eu sou Carmen Lopes, sou militante do PCdoB, moradora do Eixo Baltazar. Tenho 11 anos de CT percorridos. E, atualmente, sou coordenadora da rede de atendimento à criança e adolescente. Então, é bom a gente só dar um alô de dizer a importância e a necessidade desse espaço, né? Tem que ser democrático para levar nossas demandas e o encontro serve para ouvir as nossas realidades, tipo desmonte do OP aqui na região, fragilização dos SUAS na região, falta de espaço para as atividades culturais, por exemplo, desmonte do Porto Seco e do Chico Mendes e grande contingente de novos moradores, com bastante gente vindo para cá, sem perspectiva do aumento de escolas e postos de saúde. Eu acho que esse tem que ser o centro do nosso debate, né? Eu espero que todo mundo que vai participar tenha essa visão e venha dizer para a gente poder... E para a gente poder... E quando eu digo gente, somos nós, Manu e o Roseto. Para a gente poder criar um projeto de governo que saia de baixo para cima, que fale a língua daqueles que estão tendo que resolver as demandas, né? Então, é isso. Eu não quero me alongar mais, já que a gente demorou muito para começar. Eu quero passar, então, agora para a Magda, que ela vai falar um pouquinho também, para depois dar início aos debates com a fala da Manu e do Roseto. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Manuela. Boa noite, Roseto. Boa noite a todos presentes. Eu sou a Magda, sou militante do PT. Eu sou... Agora estou presidente da Zona 912, ali junto... Estou nessa construção com o seu Oscarzinho da 158, né? Então, o propósito dessa reunião seria fazer um diagnóstico dos problemas que estão acontecendo aqui pela Zona Norte, desses bairros, Cico Mendes, Leopoldina, Rubem Betta. Ali embaixo tem aquelas vilas de Ibaúva, Venceslau. Aí do Eixo Baltazar para cima também. E para que todos juntos possamos, junto com a Manuela e o Roseto, buscar uma Porto Alegre melhor. Então, é isso aí, tá bom? Já fui um pouco contemplada a falada da dona Karen com relação à saúde, à educação também, que é o primordial para as áreas de cá. Então, estamos juntos, tá? Por aí. Obrigada, Magda. Miguel, por favor, sua fala inicial. Então, gente, uma boa noite para todos vocês. Eu estou vendo aqui, são 50 participantes, é isso, Ana? Mais? 50 participantes? Que é uma belíssima reunião. Oi, nessa segunda-feira, cumprimentar a Manuela, nossa futura prefeita, Carmen, Magda, que bom, viu? Que vocês abram essa nossa reunião, todos os companheiros e companheiras, amigos, amigas, o Fontana, que está aqui com a gente. E uma fala muito rápida, né? Todos vocês sabem, nós estamos toda segunda-feira escutando os bairros da cidade. Desde já, com a participação popular, de forma democrática, participativa, pensando a cidade que queremos viver, pensando já e voltando e treinando, diria assim, a forma de governar dessa cidade, que é a cidade da participação, da democracia. Assim, uma cidade para todos e todas. Cidade grande, nossa Porto Alegre. E, portanto, governar para todos é governar escutando. É isso que nós estamos fazendo. Com a liderança da Manuela, nós queremos ganhar essa eleição. Nós estamos para ganhar, nós precisamos devolver a prefeitura, para o povo de Porto Alegre. Esse é o nosso ambiente, a nossa energia, a nossa disposição. E, portanto, isso que nós vamos fazer hoje na Zona Norte, fizemos em outros bairros, vamos continuar fazendo, escutando todo o povo de Porto Alegre e construindo uma grande fala, uma agenda para um governo de transformação, de mudança, que respeite o povo e crie condições de vida para toda a nossa população. Eu faço duas referências rápidas e já encerro, mas que, para mim, são reveladoras. Nós temos conversado que governar é fazer escolhas. E as escolhas do abandono da Zona Norte, da periferia da nossa cidade, é uma escolha do Marquesã que representa o setor conservador elite dessa cidade. Eu, recentemente, fui, com todos os cuidados, mas ali na Mário Quintana, com o Manuel, com a Jaqueline, são dois exemplos que me chamam muito a atenção que eu tenho levado. O um é o Chico Mendes, que é uma referência para mim, de primeiros de maio, de muita gente. É impressionante o abandono do Parque Chico Mendes, impressionante. Lixo, abandono, desleixo, que é um pouco a relação que eles têm com o povo trabalhador, que precisa desses espaços, para o seu lazer, para o seu passeio, enfim, para jogar um futebol, quando pode. Estou falando agora. Então, o primeiro é isso. O Chico Mendes é o símbolo do descaso e do desrespeito com o povo trabalhador dessa cidade. E o segundo exemplo, muito rápido, que aqueles manorragam e têm que buscar, não sei se você sabe, eu não sabia, eu fui lá visitar uma, ali perto da Vila Safira, o Manuel me lembrou, Vila Jardim Alegra. É impressionante, tem uma escola infantil quase pronta, com os recursos federais, praticamente pronta, abandonada. Escola Raul Calduro. Faltam creches, faltam pré-escolas, falta escola infantil. E os companheiros me falaram que tem três escolas praticamente prontas, abandonadas. Sabe logo o que aconteceu com o dinheiro público e com a falta de respeito às crianças. Eu queria dar uma boa noite a todos vocês. Eu participo dessa reunião com muito entusiasmo, com muita alegria, uma reunião que dá muita energia para a gente construir, se organizar, se mobilizar, aprender e começar a construir essa grande vitória que nós queremos com a Manuela, prefeita de Porto Alegre. Um abraço a todos vocês. Uma boa reunião, viu, gente? Um abraço. O povo da Zona Norte. Obrigada, Miguel. Manu? Oi, gente. Boa noite para todos e para todas que estão aqui conectados com a gente. Boa noite para todas e todos que estamos assistindo pelas redes. Essa é a primeira reunião que a gente faz nos bairros, e ao mesmo tempo transmite ao vivo. Ou seja, o Eixo Bato Azar, a região norte, foi premiada com uma nova abertura que nós fizemos. Se a gente tem algumas semanas, como disse o Miguel, conversado com bairros, com regiões da cidade para identificarmos os anseios, o diagnóstico, as perspectivas das moradoras e dos moradores dessa região, agora a gente quer que mais pessoas escutem também o que vocês têm a dizer. É o esforço nosso, né? Construir o programa, o olhar sobre a cidade de forma coletiva. Esse espaço que nós construímos, nós já passamos pela Restinga, passamos pela Cruzeiro, passamos pela Lomba, passamos pela região central da cidade, esse espaço que nós construímos, eu e o Miguel juntos, com a nossa militância e com pessoas que queiram contribuir, tem como objetivo primeiro ouvir vocês, né? A nossa maior intenção é que vocês nos passem a vivência cotidiana de vocês sobre aquilo que nós fazemos diagnóstico geral na cidade. Então, nós sabemos que Porto Alegre é uma cidade muito desigual, nós sabemos que quando olhamos para a região norte da cidade, temos desde o Jardim Tussabará até a Mário Quintana com realidades absolutamente diferentes dentro do mesmo quadrante da cidade. Nós sabemos que temos lugares em que uma das maiores demandas, por exemplo, como é o caso da Mário Quintana, é o EJA, em função da maior taxa de analfabetismo da cidade, ou que a nossa luta precisa ser para incluir e fazer com que essas mulheres, esses homens cidadãos da mesma Porto Alegre que nós possam ter acesso à leitura, à vida a partir do que a leitura representa. E sabemos que outra região da cidade vive, a cidade inteira vive a ausência de vagas em creches, mas vive o drama do que é ver todos os equipamentos de lazer absolutamente abandonados. O Miguel falou sobre o Chico Mendes e eu incluiria a Praça México, um lugar que é central ali de conexão entre bairros da cidade, bairros da região norte e que não tem estrutura para que as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos idosos, porque ali é um lugar que une todo mundo, né, Carmen? Eu te olhei agora, Carmen, me deu uma saudade de ir para a Praça México contigo e nós fizemos um bom comício ali ao longo dessa vida, né, Celeste? A gente vai olhando, vai falando e vai vindo as imagens na nossa cabeça. Então, é sobre essa Porto Alegre desigual que nós queremos ouvir a vocês, né? Essa Porto Alegre que a gente sabe que tem demandas comuns, como é o tema das unidades básicas de saúde, como é o tema da ausência de vagas em creches, mas que tem também particularidades, né? Eu sei que vocês, nós temos acompanhado o que vocês desenham sobre a região, eu sei que vocês falam muito sobre o tema de segurança, sobre roubo de carro, né? Sobre essas praças, é para ouvir vocês. Hoje é um dia que eu e o Miguel falaremos pouco, mas vocês vão ver eu aqui de cabeça baixa tomando nota do que vocês dizem, porque é a forma que nós encontramos de fazer aquilo que nós faríamos caminhando, se não estivéssemos vivendo a pandemia. Por fim, eu quero só trazer uma palavra de solidariedade para nós, né? Nós temos vivido no último período, já são três meses que nós vivemos a pandemia no nosso país e no nosso estado, né? Se fosse para resumir, eu acho que nós temos tentado fazer a nossa parte, quando eu falo nós tentado fazer a nossa parte, me refiro aos pequenos comerciantes que obedecem a lei e não abrem, né? As mulheres e homens que não têm escolas para levar os seus filhos porque as escolas estão fechadas. Se fosse uma frase, né? Nós fazemos a nossa parte da maneira que dá, enfrentando as adversidades, enfrentando a sabotagem do governo federal com relação à renda básica emergencial, enfrentando o problema da destruição da rede de assistência social na nossa cidade. E nós estamos muito preocupados com o desenrolar da pandemia aqui na nossa cidade. Eu quero que vocês saibam que eu e o Miguel, a nossa bancada de vereadores, os nossos deputados federais, né, Fontana, estamos acompanhando com atenção porque nós ganhamos, todo mundo diz no jornal o tempo inteiro para a gente, né? É preciso ganhar tempo, né? É preciso ganhar tempo, o isolamento é para ganhar tempo. Bom, nós ganhamos esse tempo aqui e parece, ao que tudo indica, que nós não aproveitamos o tempo que ganhamos, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, eu conversava isso com alguns profissionais de saúde hoje, nós simplesmente, entre 7 de abril, Fontana, tu que és médico, e 24 de junho, não fizemos a aquisição de nenhum teste. Ora, nós ganhamos o tempo para testar as pessoas, para isolar as pessoas contaminadas, para garantir que esse abre e fecha, seja do nosso comércio, de vocês, né, dos vizinhos, seja das escolas que ficaram fechadas o ano inteiro, né, que ele valesse a pena, e valer a pena para nós é salvar vidas, né? Nós somos a turma que defende o direito à vida, a ideia de que todas as vidas valem a mesma coisa. Então, nós estamos acompanhando com muita atenção, com muita tensão, os desdobramentos da crise aqui em Porto Alegre, e eu quero fazer também esse apelo para que vocês, enquanto a gente constrói a nossa rede de solidariedade, né, vocês sabem que o Instituto que eu presidia já distribuiu mais, quase 60 toneladas de alimentos, enquanto nós tentamos, a Fábio está lá, estou vendo que a Fábio está dele empacotar livro, né, porque nós transformamos o recurso dos meus livros em cestas básicas, eu só vejo a Fábio colocando, a Fábio Dutra ali, ó, ela coloca dentro do envelope e eu penso, bom, mais uma cesta está entrando para alguém, né, então, enquanto nós construímos essa rede de solidariedade, que é doar os alimentos, doar roupas, fazer as nossas campanhas para ajudar quem mais precisa, nós precisamos também falar com a nossa gente para ficar em casa, para tentar se cuidar, para que a gente atravesse esse período com vida, né, garantindo a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama e a saúde das pessoas que vivem aqui na nossa cidade. Então, eu já falei demais, um beijo grande, agora vamos ouvir vocês, fiquem à vontade aí para ir falando e não se atentem, eu fico com a cabeça baixa porque o computador está empilhado em cima de um monte de livro, então, o meu caderno está lá embaixo, assim, o lá embaixo é onde dá para anotar, então, o olho baixo para não olhar vocês é quando eu estou anotando, tá? Bem-vindo, gente, obrigada. Obrigada, Manu, a Carmen vai fazer, vai chamar os inscritos agora, 13 minutos de fala, tá bom, gente? Carmen? Carmen? Acho que a Carmen está vendo ali o primeiro inscrito é o Jean. Pode ir falar, Jean. A minha missão foi, Carla. Está liberado o microfone? Tudo ok? Estou vendo o Cândido daqui. pessoal, eu queria, primeiro, dar boa noite para todo mundo, agradecer a Manuela Rosseto por esse ato de estar escutando as comunidades, eu acho que esse é o papel que a gente tem, nós da esquerda, nós que atuamos aí no movimento comunitário, movimento cultural e esportivo, de levar a palavra, né, de dar voz às comunidades, acho que isso é o que falta para a atual gestão da Prefeitura de Porto Alegre. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, eu dei uma olhada e a gente tem os representantes de vários bairros aqui e eu fico muito feliz porque as nossas comunidades, isso mostra a união das nossas comunidades, né? Então, aqui na nossa região a gente tem representantes do Rubem Berta, do Timbaúva, do Mário Quintana, do Passo das Pedras, do Costa e Silva, do Leopoldina, do Recanto do Sabiá, muito importante a participação do Recanto do Sabiá, porque é uma comunidade extremamente desassistida, uma parte de ocupação ali e que sofre muito principalmente com a questão da moradia, né? A Vila Unidos também que é uma ocupação também muito antiga ali da Coab, também está, então, essas comunidades que estão representadas. Deve ter outros participantes de outras regiões, mas eu queria saudar todo mundo. Pessoal, rapidamente eu queria falar, Manuela, sobre um pouco sobre a nossa região aqui. Eu sou morador desde criança daqui da região, eu participei quando eu era criança, minha mãe veio para cá numa ocupação ali na Coab Rubemberta, a gente veio do Sarandi, a gente morava na beira de um valão e a gente veio com a perspectiva de melhoria de vida ocupar a Coab Rubemberta. A luta pela moradia sempre esteve na gênese da nossa região, sempre esteve na gênese da nossa região e passou já várias décadas, já vários períodos e ainda a gente vive no problema da questão da moradia, acho que é um problema que é a raiz da nossa região. A gente tem um processo de gentrificação da cidade que já faz mais ou menos uns 15 anos que ela está com uma velocidade bem grande e a gente vê que não teve um grande programa de moradia, apesar de ter tido Minha Casa Minha Vida e tudo, a gente não teve um planejamento da nossa região, um planejamento da nossa cidade e isso ocasionou e está ocasionando vários problemas na questão da moradia. Então a gente tem uma crescente de ocupações na nossa região, a gente tem também a questão da especulação imobiliária que está aos poucos retirando essa população do seu território que vive há muito tempo e aí eu vou dar um exemplo aqui do Mário Quintana que já teve uma parte do Mário Quintana já retomada pela questão da especulação imobiliária e o pessoal então se ligou e está formando cooperativas ou já formaram cooperativas habitacionais para tentar fazer frente a essa questão da especulação. A gente tem o Passo das Pedras que é uma comunidade muito antiga muito antiga na nossa região e que também o pessoal não tem os documentos das suas casas não tem registros e ao mesmo tempo a gente está vendo os condomínios vindo para esse lado de cá e pressionando essas comunidades aos poucos. Claro que não é um processo que acontece do dia para a noite isso acontece no levar de vários anos mas é muito importante Manuela que o teu programa de governo teu e do Rosseto esteja previsto a questão da regularização das habitações da regularização dessas ocupações. A gente tem hoje um governo na Prefeitura de Porto Alegre um governo totalmente elitista que não vê que abandonou nossa comunidade e nossa região a gente está jogado a própria sorte. agora com o coronavírus então isso se acentuou ontem uma das duas pessoas que faleceram no Hospital Conceição uma é a vizinha da minha mãe uma senhora que cuidava dos seus netos é uma pessoa com nome com endereço e que deixou a sua família então a gente vê o desmonte da área da assistência social a gente vê o desmonte do SUS e da política de saúde na nossa cidade para vocês terem ideia pessoal todo mundo que está acompanhando a gente teve a retirada de 32 milhões da área da assistência social da área da FASC da área de que agora seria fundamental a gente ter uma rede de proteção uma rede toda com recursos suficientes para atender a população que está precisando nessa questão do coronavírus a gente tem uma secretaria a gente tem uma prefeitura que acabou num canetaço com a Secretaria do Esporte e que tinha vários programas esportivos e esportivos na nossa comunidade a gente tem a extinção da descentralização da cultura onde a gente tinha oficinas de teatro oficinas de música a gente tinha várias atividades que aconteciam na nossa região inclusive ali na Praça México e que foram simplesmente acabaram porque a prefeitura ela tem os olhos apenas para os bairros nobres de Porto Alegre a gente fica a gente está vamos dizer assim a prefeitura está de costas para nós para a nossa comunidade para a nossa região enfim a gente tem ok eu vou já vou terminar então a gente tem uma prefeitura extremamente elitista Manuela e que a população está indignada com a política assim a gente tem conversado muito com o povo e eles querem participar eu acho que o instrumento de participação fundamental histórico na nossa cidade a gente já foi a capital da democracia eu acho que precisa a gente precisa voltar com o fortalecimento do orçamento participativo aonde a comunidade vai ter voz aonde a gente vai conseguir dizer as nossas necessidades e as nossas necessidades são muitas são centenas de necessidades mas com o apoio de todo mundo com essa rede de solidariedade com todo mundo se apoiando a nossa região a nossa comunidade unida a gente vai conseguir passar pelo coronavírus e vai conseguir construir uma cidade melhor então é isso que eu espero Manuela que a gente consiga fazer um plano de governo que contemple Rubemberta toda essa região do Eixo Baltazar mas que ajude principalmente aqueles que mais precisam obrigado obrigada Jean pessoal agora é o Neto Neto o próximo é o Neto olá olá tudo bem tá dando pra ouvir minha voz tá Neto tá sem imagem mas a voz tá beleza tá eu tô sem eu tô sem vídeo mesmo tá boa noite primeiro meu nome é Neto sou morador sou morador do Passo das Pedras e aqui a gente tem tá trabalhando olhando oi pode falar Neto tá tá ótimo tá sou morador do Passo das Pedras aqui e aqui a gente tem muitos problemas como o Gia falou ali o problema das imobiliárias que estão tentando se apropriar das ocupações ali mas a gente tem problema também de falta de iluminação pública Avenida Passo das Pedras que é a avenida que costeia o valão aqui do Passo das Pedras ela é uma avenida que não tem iluminação então nós temos senhoras de 60 anos 50 anos que chegam 10, 11 horas da noite do serviço e tem que passar por uma escuridão mas vocês não tem noção do que que é essa escuridão eu moro nessa avenida e é muito perigoso pra elas rola muito assalto há um mês atrás deram tinha uma menina grávida deram dois tiros no peito e um na boca dela graças a Deus ela não faleceu nem o bebê faleceu por um milagre de Deus né mas é uma foram assaltar ela e balearam ela ali grávida então é uma além da segurança nós não temos iluminação pública nós pagamos aqui esgoto mas nós não temos esgoto vem todo mês na nossa conta só que o nosso esgoto cai nós mesmos fizemos na nossa casa e cai direto dentro do valão saca outra coisa é o valão o valão aqui o esgoto aqui o nosso valão é uma coisa de louco porque tem dias que chove e o valão transborda imagina tu acordar três horas da manhã com o valão dentro da tua casa imagina tu ter que botar os dois pés dentro do valão arriscando pegar tudo contra tipo de doença criança então aqui o posto das pedras na verdade ele foi muito esquecido eu briguei muito na na época do governo do do PDT aqui briguei muito com o Sebastião Mello inclusive que me prometeu que ia vir aqui e e não veio a nossa a nossa casa aqui houve um manchete e criou uma caverna por baixo do asfalto que tava abalando a estrutura da nossa casa nós tava arriscando a casa desmoronar por dentro por cima da gente né aí ele disse que no outro dia mandar tô esperando até hoje mandar o pessoal olhar estamos esperando até hoje tivemos que encher de pedra e fazer nós mesmos por nós mesmos porque aqui a prefeitura nunca veio pra cá olhar vieram aqui largar um resto de asfalto sem estudo nenhum sem um engenheiro vir aqui olhar não nós vamos asfaltar a rua de vocês mas não veio um engenheiro nada vieram aqui pegar um resto de asfalto que sobrou da Protasio Alves ali que eles estavam fazendo um um recapamento da Protasio Alves e largaram aqui pra ganhar voto a Ana Ortiz e aquela turminha deles ali então eu eu fiquei muito feliz quando a Manuela quando eu soube que a Manuela ia ser candidata a prefeita porque eu sou militante do PCdoB desde 2016 eu participei da batalha de de Brasília em 2016 com o pessoal da da do sindicato e eu levo eu gosto eu gosto muito da Manuela e acredito que a gente pode sim mudar e nós temos que olhar pra esse tipo de política obrigado boa noite pra vocês valeu Neto acho que é Carmen tá desligada o teu microfone Carmen agora é Roselaine Roselaine isso Roselaine Roselaine depois da Roselaine tem a biga isso acho que você é a biga já claro o cara a minha questão foi confusada não tu não te escreveu ainda então mas escrevi bastante inscrito gente vamos respeitar aqui a ordem é a Roselaine se a Roselaine não sei se ela caiu é a bigail já escrevi o é tá bem posso falar pode biga prazer mais uma vez estarmos aqui juntos com Miguel e a Manu e poder ouvir toda a comunidade ouvir relatos de questões extremamente importantes né Carmen em que vocês estão relatando eu quero cumprimentar a Iti que eu vi por aí a Reginete a Magda a Maria Celeste mas eu queria cumprimentar de forma especial esse pessoal ali da Vila Elizabeth eu tenho recebido Miguel e Manu ali da da Dona Ione e da Rose é vários pedidos de ajuda e ao mesmo tempo denunciando a situação em que o pessoal tem vivido ali em relação a questão da saúde o posto de saúde da Elizabeth sem médico clínico né e agora então o pessoal ali da Elizabeth tem que se deslocar pegar um ônibus pegar dois ônibus pra ir até lá na unidade de saúde lá da Ramos né e lá só abre a partir das 17 horas e aí pronto tu não sabe que horas que tu volta pra casa né e ônibus enfim né então o povo ali meio que jogado e a representante ali do da feitura a Bárbara meio que jogando joga a culpa pra cima do povo porque o problema é que tá lotado que o problema sanitário de Porto Alegre é em função que o povo vai pras praças que não usa máscara e enfim então o povo é culpado dos problemas né então uma situação assim difícil que eu queria passar pra vocês também né porque essa questão da saúde além da pandemia nós temos as outras questões de morbidade seja o pessoal com problema de coração seja com problema de rins de diabetes enfim né que precisam consultar e as unidades de saúde com essa dificuldade a unidade de saúde da Elisabeth já vem há muito tempo sendo ameaçada né de fechar e ao invés de agora com essa situação eles ainda passarem pra uma unidade mais próxima eles passam lá pra Ramos aonde eles tem que se deslocar e que não dão conta de pegar um ônibus só né e pessoas com idade pessoas com problema de locomoção enfim né esta é a cidade em que Marquesã apresenta pra gente né com toda essa situação então embora a gente assista que de certa forma a imprensa meio que blinda o prefeito né nós estamos dando espaço e voz para que a população se manifeste dos problemas que existem nas comunidades que existem na periferia que os problemas que se arrastam e se aprofundam neste momento então aqui ter ouvido o problema de moradia problema relacionado a questão da falta de creche da questão das escolas mas este problema da saúde é um problema que chega a ser desumano então eu queria passar um pouco isso pra vocês também que nós estamos acompanhando ali um abraço obrigada a Roselaine a Roselaine já voltou Carmen eu queria ver eu queria ver contigo se entrou uma inscrição o Oscarzinho aí se entrou como ainda não Oscar não então me escreve aí que eu estou com um problema na minha internet escreve direto aí por favor tá tá bom então agora a Roselaine já voltou Roselaine ai meu Deus Roselaine não então é o agora é o Adriano alô Adriana o microfone tá desligado Adriana a Roselaine não ainda né Ana ainda não Adriana Adriana tá desligado teu microfone ainda ah ela tá falando por aqui agora tá ligado Oi Karen me ouve bem me ouve bem sim tá boa noite camarada Manuela como são questões pontuais todos os bairros eu sou do bairro Parça das Pedras do eixo Beco dos Coqueiros e os camaradas aí já levantaram algumas questões do Jean e o Neto que vale reforçar que é a questão da regularização das moradias frente a esse cercamento da especulação que tenta a retomada das ocupações das moradias já garantidas já a conquista de braços forte e a outra coisa é a questão da iluminação dentro do bairro o bairro Parça das Pedras ele é quase fracionado em três ou quatro bairros é o Parça das Pedras 1 Parça das Pedras 2 Beco dos Coqueiros e Alto da Lagoa então a desigualdade impera aqui dentro camarada então tem que ser revisto isso aí porque há pontos que nem saneamento básico há garantido para os moradores outro ponto também para reforçar é a questão da creche das creches comunitárias aqui no bairro sem assistência e uma pergunta mais mais no nível mais amplo é temos colaboradores aqui nos postos de saúde que são moradores do bairro que querem saber como é que vai ficar a posição dessa composição para o contrato junto ao IMSF a possível ruptura desse contrato já vigente tendo em vista que já tem um novo concurso público previsto para esses novos cargos de agente de comunidade de saúde e de combate a endemias beleza? me ouviram? ouvimos eu ia sugerir que esse é a lista dos inscritos porque eu estou vendo que no bate-papo tem bastante gente angustiada com a inscrição eu vou a gente mandar vou botar a lista para vocês a dona Carmen a senhora a dona Carmen a senhora vai escrever tudo também não, não eu estou recebendo aqui também eu estou recebendo mas eu posso tu quer? Roselaine pode falar três minutos por favor a gente vai colocar a gente vai colocar a gente vai fazer aí a gente vai fazer aí a gente já fechou as inscrições também gente Roselaine três minutos Roselaine pode falar eu não escuto ela não está funcionando Antes a gente escutou, agora não Vamos passar para o próximo Se a gente conseguir, tu fala Tem que tirar o fogo Ana Ana E o Cândido está comigo O Cândido está aberto, Cândido Acosta, meu querido amigo Agora fechou O próximo é o Rubens Rubens Se puder ligar a tua câmera e o teu microfone Para fazer a intervenção Oi, eu sou o próximo Isso, pode falar Liga a tua câmera se puder Eu sou a Diana da Rosângela Tá Bom, boa noite Eu moro aqui no Jardim do Verde E é da massa falida É clima da massa falida Do antigo Montepil Então, como a nossa ocupação Existem mais Outras Duas ou três Ou mais Eu queria Alguns detalhes Em relação ao bairro Principalmente A questão do transporte público Esse movimento de covid Eu acho que isso é uma atenção especial Aqui no caso Nós só temos Só o 491 Que vai para o centro Oi Oi Do centro para cá Tá difícil aí a comunicação Tá cortando muito Tá Abate Oi Manoel Não pode deixar o teu som Tá cortando aí Rubem Deixa eu te fazer um pedido Quem sabe Tu fecha tua câmera Para ver se a internet Não melhora Às vezes acontece isso E a gente te escuta Com mais qualidade Essa é uma das coisas Da desigualdade Né gente Imagina que tem gente Querendo que as crianças Aprendam só com a internet Que tem em casa Né Mesmo com toda Para a gente ver Quando a gente faz Esse encontro aqui Às vezes as turuninhas Dizem Ai Não tem se tá ruim O fulano não consegue É bom para pensar O que estão falando Sobre a educação Das nossas crianças Fala agora Melhorou Melhorou um pouquinho Melhorou Tá Então Então Vou retomar ali Bom Nós temos aqui Aqui é o Jardim do Verde Mário Quintana E nós só temos Eu quero focar Nessa questão Do transporte Público Nós só temos Um ônibus aqui Né O 491 Passo do Orneli E Para ir ao centro Para retornar do centro Nós temos apenas Tem o Jari Que é da VAP Né E tem o Passo também Para retornar Eles reduziram muito As linhas Aqui Está muito reduzido E está uma grande dificuldade E até como foi colocado Por vários Participantes Os empreendimentos Imobiliários Estão crescendo Então aqui ao lado Estão fazendo um Da tenda Que tem uma expectativa De ter mais de 2 mil moradores Né São parece Nós estávamos contando São 17 prédios De 5 andares Com Com 4 apartamentos Praticamente 20 por andar São cerca de 340 apartamentos Vou botar Quase 2 mil moradores a mais Fora carros Moradia Hospital Posto de saúde Vai ser necessário Demanda de saneamento básico Que não tem Aqui na nossa comunidade É tudo É O saneamento É fossa séptica Simples Né A gente Cada um se vira Como pode Né Então não tem uma estruturação Então eu gostaria De focar muito nisso Né Para que nós Possamos Pensar Sobre essa questão De Eu acho que a gente tem Que tomar cuidado Eu hoje Eu trabalhei muitos anos Na Carris Hoje eu trabalho Com educação infantil Em Viamão E eu A escola está fechada Né A escola está fechada E E se discute muito isso Né Como que tu vai retomar Com a educação infantil Para fazer Para respeitar O isolamento social Ou seja Com as condições sanitárias Então eu acho que a esquerda Tem que começar a pensar Porque de repente A gente começa a trabalhar E bater muito E realmente eles têm fechado A escola tem fechado Mas nós temos que dar Uma alternativa Para isso ocorrer Para que isso ocorra De forma segura Para as crianças Talvez Talvez Os últimos anos Para concluir Para com certeza Os últimos anos O nono ano E o ensino médio Que é uma característica Diferente Que tem mais autonomia Pode ser trabalhado Com mais facilidade Mas eu acho que As séries iniciais E a educação infantil Acho que a gente Precisa trabalhar isso De forma Diferenciada E eu Para concluir Eu gostaria de dizer Que eu acho que a campanha Ela poderia formar GTs Como é que se chama Gabinetes Não é gabinetes É Comitês Nos bairros Para serem trabalhadas A política Do corpo a corpo De forma segura Obrigado E boa noite A todos Robens É isso aí A ideia Dessas nossas reuniões É organizar Nossa turma Nos bairros Coletivos comuns Pensando a campanha Tomando iniciativa Conversando Com lideranças Dos bairros Somando força Para a nossa campanha É isso mesmo Bora Agora é o Henrique Fontana O deputado Henrique Fontana Bem-vindo Henrique Alegria te ouvir Rubens Valeu Eu não estou abrindo o microfone Sempre Cada vez que eu abro Dá uma bagunça Não é Não Mas tem que A prefeita e o vice-prefeito Tem que dar um toque Sempre que achar importante Gente Eu só quero Abraçar Todos os Companheiros Companheiros Camaradas Que estão aqui E partilhar com vocês Todos um sentimento Que todos nós temos Nós vamos disputar Uma eleição Já estamos disputando Num momento histórico Muito especial Do nosso país Onde nós temos Que enfrentar O processo Que todos nós Estamos vivendo De um governo De um governo Com todas as características Autoritárias Fascistas Do governo Bolsonaro E esta vitória Que nós vamos construir Em Porto Alegre Ela vai ser Muito importante Nós temos Muita coisa boa Para voltar Para voltar a fazer Em Porto Alegre E nós temos Uma chapa Muito forte Para disputar Essa eleição A Manuela E o Rosseto Nos dão Segurança De que o trabalho E a militância De cada um De nós Vai conseguir Abrir esta oportunidade Eu ouvi Muitos companheiros Falarem aqui Lembrei Manuela Dos programas De regularização Fundiária Que nós tínhamos Os períodos Em que governamos Juntos Porto Alegre Eu lembro Na Vila Jardim Como se fosse hoje O lugar onde eu atendi Durante muitos anos Como médico Todas aquelas áreas Foram regularizadas Durante os nossos governos Foi uma batalha dura Difícil Mas foi uma batalha Vitoriosa Então nós temos Muitas dessas batalhas Pela frente E a primeira delas É que nós precisamos Chegar na prefeitura E para isso Gente Eu encerro Esta minha fala Fazendo um pedido Para cada um de nós Que inclusive É para mim também Que nós todos Tenhamos muita capacidade Paciência política Capacidade de diálogo De ouvir as pessoas Para chegar no coração E na alma De algumas pessoas Que se afastaram de nós Nestes últimos anos Se afastaram muito Intoxicadas Por uma construção Política Metódica Para tentar Afastá-las de nós E nós temos Muita capacidade De recuperar Este diálogo Porque nós queremos De fato Voltar a ser Maioria Na cidade Porto Alegre Então esta construção Pacienciosa Pacienciosa De ouvir De convidar De tentar Sair da nossa bolha Para encontrar Pessoas que estão ali Mas naquela área De confusão Da política Muito impregnadas Com tudo aquilo Com tudo aquilo Que nós conhecemos Da disputa política É fundamental E cada um de nós Tem o seu papel Nesta caminhada Sempre que eu puder Eu vou estar participando Dessas reuniões aqui Um abraço grande Para todos e todas Obrigada Fontana Eu me permito mesmo Falar gente Porque esse é um dos nossos Grandes esforços A partir do nosso programa Da nossa sensação comum Sobre a cidade O nosso sonho comum De uma cidade Destravar empecilhos Que foram criados Pelas últimas batalhas Que nos separaram tanto E que criaram divisórias E divisões falsas Entre o nosso povo Os nossos adversários Não são as pessoas Que não andaram conosco Na eleição passada Os nossos adversários São esses homens Sobretudo homens Porque quase não há mulher ali Que estão destruindo A saúde pública Do nosso país Que estão tirando Todos os direitos Das nossas trabalhadoras E trabalhadores Que estão fazendo Com que a nossa gente Deixe de sonhar Então é muito importante Isso que tu falaste Para nós Fui Fontana Essa ideia De que nós temos Que nos unir Da nossa gente E não tratar Os nossos iguais Como adversários Nós somos fora Bolsonaro Porque sabemos Que ele é o problema Do povo do nosso país Mas não somos contra As pessoas Que convivem com a gente Na nossa comunidade Na nossa rua No nosso boteco da esquina No churrasco Eu me lembrei De um especificamente Mas não vou fazer propaganda Na costela No costelão Ali da esquina Agora é o É o Luciano Silva Luciano Silva Boa noite Estão ouvindo Boa noite Estamos ouvindo Muito prazer Sou Luciano Silva Sou morador aqui Do bairro Romário Quintana E Já agradecendo Desde já A Manuela O Ceto Pelo contato Por essa aproximação Com a comunidade Queria confessar Que estou Uma construção De voto Ainda Estou em dúvida Sobre Fernanda Juliana Ou Manuela Por isso também A participação Desse debate Hoje E queria Explanar Uma Uma preocupação Que eu tenho Sou jovem Estou desempregado Fui demitido Agora com a crise Fui desligado Da minha empresa E sabemos E sabemos todos Que Porto Alegre Já vinha Atravessando Uma crise Econômica Antes da pandemia E agora Pós pandemia Vai se alastrar E Falando disso A minha preocupação Hoje é Com a comunidade Aqui com o Parque Chinco Mendes Como todos Já a maioria Explanou Essa preocupação Hoje o parque Aqui que a gente tem Na nossa comunidade Ele é um Cemitério clandestino Ele está dominado Por tráfico de drogas Prostituição Inclusive hoje até Teve um Um vereador Que Postou nas suas redes sociais A limpeza do parque No qual eu fui No mesmo momento Ali verificar E Eles limpam Como se estivesse Passando só uma maquiagem Mas na verdade Não é essa E eu como Filho Irmã Que tenho muitas Irmãs e irmãos Pequenos Sobrinhos Pequenos A minha preocupação Com a cultura E com o lazer Da comunidade carente Ela é enorme Hoje Se a gente quiser Ir no domingo Numa praça Tomar um chimarrão E levar as crianças A gente ou tem que ir Na Praça México Que é no Rubemberta Não é no nosso bairro Ou A gente se desloca Para um bairro Nobre Aqui da Zona Norte Perto do Iguatemi Todo mundo conhece também É o Parque Germânia Mas daí outro Tem que pegar ônibus Com as crianças E completamente Inviável Para nós De baixa renda Então A minha preocupação Hoje é com o Parque Chico Mendes Sabendo No início da minha explanação Que o município Já vem com essa Dificuldade financeira A minha dúvida E preocupação É como vai ser Como vai ser Nesse projeto Uma ideia Para que nós Dos bairros Dos bairros carentes Não fique sem uma área De lazer E sem uma área Cultural Porque é muito mais Que lazer Mas também a gente Cultiva Nessas áreas A cultura A dança A capoeira O grafite Que é uma cultura Nossa aqui Da nossa região E hoje A gente não tem Aonde cultivar isso Claro que hoje não Por causa da pandemia Mas graças a Deus Daqui a pouco A gente já volta A vida normal E vamos continuar Sem algum Algum auxílio Do município Nem de lazer E nem cultural Essa é a minha dúvida E desejar Agradecer novamente Pela oportunidade Ricardo Ricardo Deixa eu só fazer Um comentário Como é que é o nome Do companheiro que falou Luciano 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 Só um comentário Muito rápido Que bom que você está Aqui com a gente E que você participe Conosco Dessa caminhada Aqui com a Manuela Você está refletindo Vai ser muito importante Para nós Só um recado Eu visitei recentemente O Chico Mendes Eu sei o que você está falando Gente São 25 hectares O Parque Chico Mendes É um grande parque Da Zona Norte Nosso governo Olívio Dutra Construiu esse parque Com a comunidade Nós tínhamos Comitês De gestão coletiva Dos nossos parques Nós vamos voltar Com isso O parque é um patrimônio Daquela comunidade Tem muita gente Que mora em difícil Não tem parte É hora de cultura De lazer É hora de convivência Da comunidade Aquilo Viu Luciano Não é falta de dinheiro Aquilo é desrespeito Com o povo Eu estive lá Aquele abandono Lixo Lixões Falta de entrada Falta de zonas Aquilo é desrespeito Com o povo Aquilo não é falta de dinheiro Então eu só queria comentar Isso nós vemos Em vários parques Da cidade Os parques São patrimônio Da nossa comunidade O lazer é um direito A convivência A cultura A música Envolvendo a comunidade Então sabe Que a gente tem conversado Muito sobre isso Aquilo ali Não é falta de dinheiro Aquilo ali É desrespeito É relaxamento É abandono Porque quem abandona Um parque Daquele jeito Abandona uma comunidade Cidade, né, Miguel? E é uma visão de cidade Porque não são todos Os parques Que foram abandonados Isso, isso São determinadas regiões Da cidade Né, Luciano? Exatamente esse o ponto Desculpa Recentemente O prefeito disse Os invisíveis Os invisíveis Não são invisíveis Ele invisibilizou É a turma Que ele escolheu Não olhar Durante esse período todo Miguel, tá certíssimo Nícia, tua preocupação também Quer dizer Espaços públicos Bem cuidados É uma cidade mais segura É uma cidade mais saudável A gente sabe Sobre o que representou Em um determinado período As atividades físicas Para a terceira idade Não só para a terceira idade Me refiro a terceira idade Porque estamos envelhecendo A nossa cidade, né? O que representou Agora, como orientar alguém Já não temos os profissionais De educação física quase Imagina como orientar Em parques e praças Absolutamente destruídos Ou sem banheiro Como é o caso Da Praça México, né? Então, quer dizer É uma visão de cidade expressa E a nossa é oposta a essa Para nós não valem os números Valem as pessoas Como disse o Jean Essa pessoa tinha um rosto Essas pessoas têm rosto Têm nome Têm endereço E eu fiquei curiosa também Para saber quantas irmãs Tu tem esse ano Que falou assim Ô Miguel, alguém que começa Uma pessoa com muitas irmãs Eu fiquei pensando Esse aí tem mais que eu Que tenho quatro Tenho quatro irmãs Quatro sobrinhas É forte Imagina botar tudo no ônibus Para ir para o Germânia Pagando 4,70 Não deu, né? É quase uma viagem para a Disney E aí da Parque de Germânia De tanto caro Que é a passagem de ônibus Pode falar agora, Ricardo Ricardo Vieira Três minutos, por favor Pode falar Boa noite Eu moro aqui no Moro Quintana Sou pré-candidato agora Vereador, né? Assim, ó Eu vou falando Falar Sobre a questão da cidade Pegando as periferias As vilas Tudo Nós precisamos Fazer uma reforma urbana E essa reforma urbana Tem que se dar um início Dentro das periferias Quando se fala em reforma urbana A gente vê o saneamento básico A questão do transporte Da saúde pública O que foi citado Por muitos companheiros aqui A questão do lazer Infelizmente Nas periferias O pouco espaço de lazer Que tem Ele está largado O poder público Largou Deixa a desejar E tem a questão da violência Também Que não contribui Nós temos o Chico Mendes Aqui no Moro Quintana Mas que está largado ali Precisaria Passar por uma reforma Ter todo um cuidado Tem a questão da violência Também Que as pessoas Temem até De ir ao local Então precisamos De uma reforma urbana E precisamos Retornar Aquilo que foi lá Na década de 90 Com as políticas Da frente popular Os partidos Que formavam O PT PCdoB PSB Os partidos Da frente popular Que na década de 90 Tinha um orçamento Participativo Onde a população Ajudava a construir Os processos De mudança De obras Decidir ali Voltava Temos que retornar Essas coisas Se há Organizações Que possamos fazer As reformas urbanas Começando pela periferia Aqui no Moro Quintana Nós temos O companheiro Rubens Colocou muito bem A questão do problema Dos ônibus Que não é um problema Só aqui no Moro Quintana De vários bairros Da periferia Que tem pouca frota De ônibus Outra Frota de ônibus Sem qualidade Também tem a questão Que eu bato muito É a sociedade Como ela é Contraditória O uso do cinto Que é uma coisa certa Realmente É feita para veículos Carros Caminhões Dentro do ônibus As pessoas Andam ali Sem cinto E em pé Ainda por cima Quando elas estão No ônibus Já aconteceu comigo Até a minha própria mãe Já bateu com a cabeça Dentro do ônibus Ficava de uma travada É um risco Se a gente é obrigado A usar o cinto E com razão Dentro dos carros Dos veículos Caminhões Por que que no ônibus Não se tem cinto De segurança E por que que no ônibus Tem que ganhar dinheiro É um mal confuso Que nós estamos Num tempo de pandemia E estamos vendo Ônibus lotados Então é uma política Desumana É uma política Que favorece O Estado mínimo Ou seja É uma política Feita para os ricos O Marquesã A política do Marquesã É conciliatória Junto com o Eduardo Leite E com o Bolsonaro Ou seja As questões sociais São deixadas de lado É um interesse Do grande capital Do grande empresário O Marquesã Está olhando sempre O lado das grandes Empresas de ônibus Conclui o Ricardo Alguém Alguém Ouviu alguém Falando Então só para concluir Não quero me estender Tem mais companheiros Para falar Precisamos De um olhar Para dentro das periferias As mudanças Urbanas Tem que começar Por dentro da periferia E trabalhar A questão Da conscientização Não é só em época De eleição É preciso Construir um comitê Permanente Dentro dos bairros Tem que ser ano a ano Um comitê permanente Para estar ali Olhando as necessidades O que falta É porque aqui No Mário Quintana Tem muitas ruas De chão batido É falta de saneamento Básico São séries de coisas Que o poder público Deixa a desejar Esperamos fazer Essa mudança Agora É só isso É isso aí Boa noite pessoal Agradeço a oportunidade A todos e a todos Reginete Primeiro boa noite Para as companheiras Companheiros Camaradas Camaradas Boa noite Para Magda Oscarzinho Maria Celeste Magda Oscarzinho Presidente das zonais Ali da Da região Uma salvação especial Para o Manu E para o Rosseto E parabenizar As direções Dos partidos Por essas rodadas Frio Chuva Segunda-feira A gente é reunido Com a comunidade Discutindo Propostas Para o nosso governo E eu vou tentar Ser bastante breve Aqui Porque eu acho Que as falas Estão todas Muito Interessantes No sentido De trazer os problemas Da cidade Mas queria dialogar Com a fala Do Luciano Jovem que falou Há pouco Sobre a questão Da segurança E que é um problema Que se abate Sobre toda a cidade Tem muito a ver Com isso Que você coloca Que é A desestruturação Dos equipamentos De cultura e lazer Da cidade Na medida Que a Realidade Toma conta E viabiliza A utilização Da comunidade E das famílias E queria fazer Uma referência Ali na Na região Do equipamento Que é muito importante Da cultura popular Para a cultura popular Que é o complexo Cultural do Porto Seco Que está abandonado E está abandonado Não por acaso É porque Esse prefeito Ele além de Eugenista Que não gosta De cultura popular Não gosta de preto Então tentou De todas as formas Desestruturar O carnaval Da cidade De Porto Alegre E Porto Seco Ali nessa região Tem esse equipamento Importantíssimo Que poderia ser Muito útil Para a região No sentido De eventos De atividades Ele surgiu Inclusive Com a proposta De ser Um espaço Também De geração De trabalho E renda E que está Totalmente Abandonado E se depender Desse perfil De gestão Que acredita Que a iniciativa Privada Vai resolver Todos os problemas Da cidade A gente sabe Que não Então Eu queria Trazer presente Que a gente Olhasse com especial A questão da cultura E ali na região A questão do Porto Seco Do complexo cultural Do Porto Seco Também Nós trabalhando Eu trabalho muito Ali na região No Eixo Botazar Com a população Imigrante Refugiada Que a região norte Da cidade O Eixo Botazar Tem sido o espaço Território Da cidade Que mais tem Acolhido Imigrantes Ser refugiados Aqui na cidade De Porto Alegre E nós conseguimos O movimento social Em 2016 A gente conseguiu Ainda com o governo Dilma Recursos Para construir Um centro De acolhimento Do centro vida E que Por negligência Do governo municipal Devolveu esse recurso Para a União E não executou Mas ali Nós temos Três minutos Milhares de famílias Sim, finalizando Milhares de famílias Haitianas Senegalesas E outras nacionalidades E nós tivemos Aqui dialogando Com a questão Da moradia Em 2018 Um despejo brutal Na Vila Progresso No Sarandi De uma comunidade De haitianos E isso está repetido Não tem uma política Municipal De acolhimento E de moradia Não só Para os imigrantes Refugiados Mas para os brasileiros Então A questão Do programa De regularização Fundiária Porto Alegre Já deu um exemplo Nisso No programa De regularização Fundiária Acho que isso Precisa ser tomado Retomado Com muita força Com muito vigor A questão Da moradia Mais que a moradia A regularização Fundiária Para tirar O bem público Dos olhos Das garras Das Imobiliárias E para finalizar Outra pauta Que é importantíssima Ali na região Que a gente tem Acompanhado As populações É a questão Do acesso A saúde Tanto da saúde Quanto da assistência Social A PEC 95 Está pesando Nessas comunidades E agora A gente In vista E é importante Que a comunidade Fique muito atenta A isso Que é o processo De desestatização De privatização Do grupo hospitalar Conceição A gente sabe Que as unidades De saúde Básica Ali no Eixo Botasar São todas Vinculadas Ao grupo hospitalar Conceição E a privatização Grupo Representa o que? Dessas assistências Porque vocês acreditam Que a iniciativa Privada Vai investir Em unidade De saúde Básica Em saúde Da família Querida Precisa Para essas duas coisas Muitíssimo Obrigada Bom trabalho Boa luta Que nós vamos Chegar lá Vereador Escarbosa Olá Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Boa noite A todas E todos Primeiro Uma saudação Aqui Muito especial Não só A Manuela Ao Miguel O Henrique Eu vi que acabou De sair Está indo Para uma outra reunião Eu sei que o Miguel Também daqui a pouco Tem que ir Para uma outra reunião Eu desconfio Que é a mesma reunião Que eu tenho aqui Também depois Mas quero saudar Aqui a Celeste A Reginete Que acabou de falar A Magda O Oscar Enfim Companheiros e companheiras Que estão aqui Bete Sueli Enfim Não vou falar Todo mundo Se não termina Meu tempo Primeiro Eu participei Das outras plenárias E acho que é importante A gente avaliar Esta ferramenta É a primeira vez Como a Manuela Falou no início Que está se usando O Zoom E eu já posso dizer Não sei qual é a leitura Acho que é importante Fazer um balanço De que ela funciona melhor Do que a outra ferramenta A outra pode ser mais segura Mais livre de invasões Mas aqui a gente Que consegue enxergar Uns aos outros E isso faz toda a diferença Dá uma maior proximidade Porque simplesmente Ler o nome das pessoas ali Fica um pouco mais frio Então eu Se eu pudesse opinar Eu diria Vamos manter essa ferramenta Que ela parece Muito mais próxima Da realidade Bom, a primeira fala Do Jean Acho que para mim Já é o tema A região toda Eu pelo menos Sempre tive relação Com a região Como advogado Em ocupações E acho que ali O tema é moradia Está aqui o Manuel Que é um grande militante Nosso da moradia E assim, né Manu E Rosseto E companheiros e companheiras Claro que tem todo um processo Da questão do saneamento Etc, etc Mas aqui tem uma questão Fundamental Que é conceder o título Para as pessoas A gente tem um trabalho Ali na Davi Canabarro Ali tem uma questão Da transposição da galeria Que passa por baixo De uma comunidade Mas não vou entrar Num tema específico aqui Mas assim As pessoas vivem ali Há 20, 30 anos E sempre inseguras Porque não tem um título Miguel, né? Vamos dar esse título Para as pessoas Um título Óbvio Não vai ser uma doação Vai ser uma concessão De direito de uso Por 20 anos Bom, só isso Já afasta a especulação imobiliária Eles vão saber Que eles vão ter que lutar Na justiça Para tentar reverter Então É pensar um pouco Diferente e ousado A própria justiça O Tribunal de Justiça Criou uma regulamentação Chamada Situação jurídica consolidada Eles se deram conta Que não tem como Ter o arruamento certo Então, assim As pessoas estão ali Há muitos anos É uma situação jurídica consolidada Pelo moro ilegal Não vou entrar aqui Numa adição normativa E concede o direito à moradia E pronto Chega, né? Chega das pessoas Viverem uma vida inseguras O Miguel trouxe aqui A questão do Chico Mendes Eu acho que também A gente tem que inovar aqui Há experiências em Bogotá E Medellín Nós tínhamos Nas nossas gestões Os conselhos de parques E praças Em Medellín e Bogotá Eles, inclusive Fazem que as comunidades Que assumam as praças e parques Tiram proveito econômico disso E reinvistam no próprio parque e praça Obviamente Não é pra ter lucro Então, é algumas dicas Não vou Teria outros temas aqui Mas acho que a gente pode inovar O Chico Mendes A Praça México Enfim, tantos lugares legais Porque, como se falou Pegar o ônibus e ir lá no Germânia É um absurdo Não faz sentido nenhum Então, um abraço a todos Bom trabalho Vamos em frente Valeu, Marcelo Agora é o Cândido Tem que ligar com o microfone Cândido Ouviram, né? O Cândido Sim, o Cândido não ligou o microfone Tomou Não escreveu, Carmen Elisete Achou, achou Calma, Elisete Calma Calma Tô com fome O que não comeu antes, guria? Acho que nem eu, Elisete Fecha a câmera Enquanto não tá falando E come Eu ouvi uma cena aqui, ó Batendo um pratão É uma ideia É uma ideia É uma ideia Vamos, Cândido Pode falar, Cândido Todos e todas Estão me ouvindo? Sim Oi Estão ouvindo? Sim Sim, ó Eu gostei de ver O debate A questão da regulação Direção habitacional Eu coordenei por vários anos A opção de habitação Aqui em região Eixo Baltar E eu vi Nesse Nesse espaço dos anos Vários projetos Habitados Implantados Porto Alegre Alguns Foram bem Aceitos Para a comunidade Não saíram do papel Mas nunca Eu vi Implementar Uma política Uma política Onde houver Regularização fundiária E não só pensando A construção Habitacional Mas tudo aquilo Envolve Direito do cidadão Que é a escola Que é a creche Que é a coletiva Que é a aposentação O salto básico Essas coisas Muitas vezes Deixaram De lado Por quê? Porque as pessoas Que só habitarão Resolveram O problema E eu Tenho um pensamento Que quando tu entra Em uma casa Cometeu o problema Porque tem que ficar A questão da água A questão da luz Do transporte Tudo isso que eu já falei Então acho que é importante Pensar numa política Habitacional Para Porto Alegre Não um projeto Habitacional Porque eu vejo Diferenças Se eu estiver equivocado Gostaria de ser corrigido A gente viu falar Na questão Do Parque Chico Mendes O Parque Chico Mendes Teve um período E o Manuelzinho Está aí Com grande satisfação Que eu vi ele Na nossa reunião A importância dele E da dona Irma Naquele movimento Ali do Mário Quintana Que nós fazíamos ali E o saudoso Nosso companheiro E camarada O seu Araújo Nós fazíamos ali Comemorações Do dia 1º de maio Nós fazíamos ali A caminhada pela paz Nós fazíamos A caminhada pela saúde E concentrávamos E concentrávamos O seio Do Parque Chico Mendes E hoje A gente não consegue Transitar No Parque Chico Mendes Pelo descalço Dos últimos governos Que estão aí Trabalhando Essa questão Dentro de Porto Alegre E mais com uma visão Muito burguesa Muito lá Para o centro De Porto Alegre As áreas mais privilegiadas Então dito isso E eu já tinha feito Uma fala a respeito Numa outra reunião Que nós deveríamos Pensar um Porto Alegre Inverso Nós começamos a trabalhar De fora para dentro O que é o fora para dentro? Nós olharmos mais Para a nossa periferia Para essa questão Da regularização fungária Se nós olharmos aqui Vila Porto Alegre Até o recanto do Sabiá Pegando a área Do Mário Quintana Quantas comunidades Precisa de saneamento básico Que precisa se regularizar? Se nós chegámos lá Alô? Oi? Três minutos Se nós chegámos Lá no Coqueiros Lá no P7, P4 E vim Até a Vila da Amazonas Até a Vila Unida Quantas comunidades Também passaram Por dentro O Orgente Transplativo Passaram também Pelas questões De demandas Com verbas Lavadas E não se concretizou A regularização Não se realizou O saneamento básico Eu acho que Eu acho que tem que trabalhar Nessa perspectiva De que Com as famílias Pessoas Que vem o governo Sado A regularizar As áreas Então nós temos que Começar a trabalhar Nessa questão Eu tinha Querido Eu acho importante Eu não sei Foi o nosso Vice-prefeito Pré-candidato Que fez uma fala A respeito Da importância Do orçamento Participativo Isso é fundamental Nós retomarmos isso E retomarmos isso Para estar mais diferenciado Ver Dentro desse processo Que nós tivemos Desde 16 anos De cinto Precisa que isso conclua Nós tivemos Esse orçamento Participativo E nós Na nova gestão Do orçamento Participativo Que com certeza Nós vamos concluir Através Da vitória Da Manuela E do Rosto Que a gente reveja O estudo Dessas demandas Hierarquizadas Dentro das comunidades Um abraço a todos Desculpa Em esse dia Parabéns Companheira Muito bom Valeu, Cândido Saudade Seu A gente falou Agora me veio A lembrança dele Com tudo Oscarzinho Isso Está ouvindo aí? Está dando para ouvir bem? É que eu estou Com problema De internet Eu vou ligar Minha câmera Para nós Poder se enxergar melhor É isso Mas assim, pessoal Estou Está ouvindo De internet Em todo lugar Mas assim Cumprimentar Os companheiros Camaradas Camarada Manuela O companheiro Gosseto Bela Carmen Bela Carmen Cândido Nossa companheira Magna 312 Estamos na direção Da 158 Estamos lutando Estamos organizando Regiões O dia 312 Agora vai ser Da Norte Por que isso? Porque nós queremos Que os companheiros Companheiros Camarados Coloquem A sua demanda Como eu estou vendo Colocar E assim Então assim Nossas demandas Na Norte É uma cidade Dentro da cidade Todos nós conhecemos Como é que funciona Porque nessa cidade Dentro da cidade Ela é composta Por 260 mil pessoas 260 mil pessoas A saúde Nós conseguimos Mais ou menos Remediar Quando nós conseguimos Fazer uma parceria Com Conceição O Pacho Gosseto Lembra E a Manuela Na época Tinha lá O companheiro PCdo B O companheiro Né A companheira Sara Coni E nossos companheiros Também Nós fazíamos Essa Essa parceria A Petit PCdo B O PSB Estava com a gente A gente fazia isso Mas hoje Nós temos As demandas Continuam Principalmente A revelação fundiária O nosso programa O início do programa Para nós Dar uma Trabalhada É a questão Da revelação fundiária A outra coisa Compreens Camarados Que nós temos Embutido Nós Eu andei Com necessidade De trabalho Viajando E conheci Na América Latina Alguns lugares Assim Que nós Tínhamos Aqui Inclusive Inclusive Na Argentina Foi copiado No Uruguai No Paraguai Também Aconteceu lá Que é o centro De bairro O que é o centro De bairro Eu lembro Que quando No governo Municipal Deu uma expressão No Rubem Berto Implantação Centro de bairro Então o centro De bairro O que ele Trae de resultado Resolvendo Do transporte Que só será Resolvido Quando parar De carregar Tantas pessoas De um lugar Para outro A questão Dez minutos Oscar Isso Já vou Acabar Da saúde Construído Não só Porto Mas Hospitais Avançados A questão Da segurança Por isso Foi quando Nós falávamos Em organizar Guarda Municipal Também era para isso Porque a Guarda Municipal Ela nem chega Então Essa é A nossa grande Ademana Que nós temos Que inovar O que nós temos Que fazer É inovar Modernizar Para poder Avançar Porque Até A tecnologia Mas Para começo De prova É isso Camarados e companheiros Um abraço Valeu Oscar O grande Tu pegou Até um café Preto Para tomar Vereador Comaceto Vereador Comaceto Agora Muito bem Dona Carme Um abraço Cumprimentando A Carme O Oscarzinho Cumprimento Os nossos Companheiros E as nossas Companheiras Dando um abraço Para o Manuel Para o Ricardo E para a Reginete A todos E a todos Os nossos Pré-candidatos E dizer Que precisamos Ter mais Candidatos Os nossos Partidos Precisam Ter chapa Completa 54 Em toda Periferia E a Zona E a Zona Marcos De ser deslocar Celeste Votamos A turma Eu pensei alto Eu pensei alto Quando ela falou No Mário Nesse Que era ali Do Rubem Berta Ali O Paul Dina Ali Que ele se Desceu Só isso Caiu na vida Oi 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 Está me ouvindo? Sim Então Boa noite a todos Eu sou Caís Ribeiro Eu sou professora De duas escolas No bairro Leopoldina Também sou moradora Há 20 anos Do bairro Família também Que mora no bairro Enfim Então assim Eu gostaria De resgatar Acho que todas as falas Foram super importantes São super importantes Gostaria de resgatar Um pouco Da importância Do lazer E esporte Para esses adolescentes De que o que a gente percebe Como moradora E como professora Como educadora A falta De opções Nesses adolescentes No turno inverso A escola Porque nós não temos Então praças seguras Nós não temos Locais De cultura Onde eles possam Estar acessando E nós sabemos Que essa falta De opções Acaba Em maior ou menor nível Os aproximando Talvez da marginalidade E coisa semelhante Lembro De forma Muito saudosa Quando nós tínhamos Projetos Projetos Na Morbe Projetos Que aconteciam Em horário Contrário Também Nas próprias Escolas Estaduais E municipais Projetos Como escola aberta Como mais educação Entre outros Então é interessante Revisitar esses projetos Ou criar outros Semelhantes Que possam Oferecer Esse local De lazer Esse local De cultura Para Para a nossa juventude É claro Que as praças A Praça México Também Enfim São Uma dessas referências Importantes Do bairro É onde o bairro Se reúne O bairro se reúne Muito na Praça México Outra demanda Outra demanda Também que eu gostaria De citar É a questão da segurança E essa segurança Eu gostaria de pautar Principalmente Próximo Às escolas Que Que atendem Em horário noturno Porque o que acontece Eu trabalho Numa escola estadual Que fica Ao lado Ali da Praça México E E é muito comum Alunos Professores E funcionários Funcionários Serem assaltados Na saída da escola Na entrada da escola E ao invés Na entrada E na saída Então Essa é a rede A gente vive Então Assim Acho que Esse cuidado Esse olhar É muito importante Eu como professora Não poderia falar Deixar de falar isso E também Também acredito Assim como A maioria dos colegas Que falaram A maioria dos companheiros De luta Que estamos Sentimos A necessidade De moradia Digna E regularizada Então Essa necessidade Com certeza Ela é Ela é enorme No bairro Rubemberto Então era isso Agradeço A atenção de todos Eu acho Maravilhosa Essa iniciativa Que ocorra Outras reuniões Obrigada Pelo espaço De fala Obrigada Querida Elisete Agora Elisete Finalmente Liga do microfone Elisete 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 Vai comer Vai comer Vai comer Bom Em primeiro lugar Boa noite Para a Manu Para o Rosseto Para todo o pessoal Que está Acompanhando Essa importante Atividade Que estamos fazendo Aqui na nossa região Do Eixo Baltazar E arredores A minha preocupação Que não foi falada Até agora Mas eu acho Que todo mundo Deixou para mim mesmo Eu estou diretora Da escolinha Que é uma creche Criança cidadã Aqui no Rubemberto A gente está Nessa escolinha Na direção Junto com o PT E PCdoB Desde 2000 E a minha preocupação E como eu sei Que a Manuela É uma grande defensora Dessa questão Das creches Então eu queria ver Com ela E com o Rosseto Como que eles estão vendo Essa questão Do Marquesan Que abandonou As funcionárias Coordenadoras Das creches Não pagando A mensalidade Pagou 10 dias Em abril E depois deixou O pessoal A Bangu Que tiveram Correr para o emergencial Do bolso Uma miséria Que não tem como Sustentar as famílias Então E E E também Ver assim Qual é a possibilidade Que a gente tem Dentro desse projeto Para Porto Alegre Com certeza Manu e Rosseto Serão os prefeitos E vice de Porto Alegre Nessa questão Das creches Que a Nossa região Ela está tendo Muitos condomínios São feitos Vários condomínios Nessa nossa região E a cidade Está crescendo Para cá Só que não está Acompanhando A questão das creches Tem muita dificuldade Muita falta De vaga Nas creches Não tem creches Como é que a gente Poderia ver Futuramente A construção De outras creches Ou ampliação Das que já tem Eu acho que seria Muito importante Porque Muitas mães Chefe de família Precisam trabalhar E às vezes Não Às vezes não Não tem vaga Nas creches Então como Essas mães Vão trabalhar E deixam seus filhos Aonde Elas precisam Trabalhar Para trazer o sustento Para casa Para os seus filhos Só que tem que ter Um espaço Onde elas Possam deixar Os filhos E que elas Possam trabalhar Tranquilas Que possam Voltar para casa E saber Onde os filhos Delas estão Para retornar Para os seus lares Então essa É a minha proposta De ver Como que a gente Pode construir Em Porto Alegre Nessa nossa região Mais creches Ou ampliar As que já temos Que eu acho Que seria Até mais fácil Ampliar As que a gente Já tem Para que pudesse Abranger Mais criança Mais ajudar Mais as famílias Na nossa região E outra coisa Dentro da minha fala Já rapidinho Essa questão Das mulheres A questão Da violência Doméstica Dentro das famílias Essas mulheres Que Que não tem Um espaço Onde elas possam Recorrer Quando sofre A violência Três minutos Elizante Às vezes Já estou com o rio Às vezes Elas Se obrigam A ficar em casa Sofrendo a violência Porque não tem Um apoio maior Essa questão Da Maria da Penha Não sei se está Contribuindo Tanto quanto A gente gostaria Que contribuísse Então a gente Tem que ver Como é que a gente Faz A gente Que eu digo Nós todos Com a prefeitura Como é que a gente Constrói Espaços Onde a gente Possa Abrigar Essas mulheres Para que elas Continuem O seu trabalho A sua luta Sem sofrer A violência Obrigada Uma boa noite Deixa eu só fazer Uma pergunta A companheira Quantos profissionais Vocês empregam Na escola infantil Que tu dirige Na minha Lá tem mais ou menos Umas 15 Todas as moradoras Do bairro Tem mais O pessoal Que trabalha Na cozinha Tem o pessoal Da limpeza Que tudo faz parte Tudo Quanto que é o todo O todo Todo mesmo Eu no momento Não tenho Mas eu acho Que a Carmen Lopes Pode responder isso Por mim Que ela me antecedeu Na direção Eu entrei agora Em maio Abril Quantas crianças Crianças 74 Mais ou menos Esse é o grande tema Elisete Não só a educação infantil Como as vagas anteriores As de creche Para a cidade A gente Já vive Educação infantil Que é obrigatório Mas que também Não cumpre O que prevê A legislação E esse abandono Que foi feito agora Durante a pandemia Quer dizer Tu manda todo mundo Embora Demonstra O descompromisso Total Com a continuidade Das atividades Pedagógicas Para as crianças Mais vulneráveis Para as crianças De famílias Mais pobres Então Eu sempre falo Isso O Miguel Acompanha Para mim O critério De governar a cidade É um critério Bem simples E que qualquer pessoa Pode entender Que é E se fosse A minha filha Eu tenho uma filha Que está na educação infantil Agora Como ia ser A descontinuidade Da atividade Da professora dela Se quando ela voltasse Já fragilizada Pela pandemia Com todo mundo Tentando se recuperar Não tivesse continuidade Porque cada um Foi seguir sua vida Não vai ficar Na dependência Daquele espaço De continuar De imaginar Então para além Do déficit de vagas Que é crescente E cada vez As vagas Há necessidade De vagas mais precoces A gente sabe Que tem um aumento De demanda Por vagas de berçário Por exemplo Por causa do fim Da licença maternidade Do trabalho precarizado Então E o trabalho precarizado Ele é precarizado Para homens e mulheres Mas é ainda mais Para mulheres Nós sabemos disso A maior parte Uma parte grande Não vou usar a maior parte Mas uma parte grande Mães que têm responsabilidade Sozinhas Por seus filhos Do ponto de vista Afetivo e financeiro Então esse Para mim É um tema urgente Que tem relação Com o desenvolvimento Igualitário da cidade Quer dizer Mulher só trabalha Se tem com quem Deixar o filho Isso é uma coisa Óbvia Mas que parece Que os governantes Que não cuidam muito Que não estão muito atentos Porque é a realidade De cuidar de uma criança Não se dão conta Se é assim E se a gente está Em uma fase De trabalho precarizado Cada vez mais A gente precisa Colocar centralidade nisso O Miguel também Tem me falado Muito sobre isso É o consenso Da cidade Outras cidades Até administradas Pela direita Conseguiram aumentar Muito a oferta De vagas de creche Então quer dizer É uma É uma É a incompetência E o descaso É local Né É o prefeito Que parece que não sabe Como é que é cuidar De menino e menina Né De criança Tem só uma coisa Que a gente tem conversado Viu companheiros Que é o emprego Vocês viram O número de empregos Formais Que uma escola Garante 15, 20 profissionais Da comunidade A maioria mulheres O que é uma agenda Decisiva para nós No próximo período É um programa Que a gente tem cuidado Muito Geração de emprego Trabalho E direito A escola Para as crianças Várias das coisas Que tem surgido aqui Né Miguel Fazem parte Já do nosso desenho Inicial Do programa De governo Né Então O tema O Miguel fala agora Geração de trabalho E renda Geração de trabalho E renda Com menos locomoção Na cidade Cuidado das crianças Para que todo mundo Tenha acesso A esse trabalho Né Então assim Eu quero que vocês Saibam que A gente está Desenhando isso Né Só Como hoje é o dia De ouvir vocês Nós não estamos Digamos assim Anunciando O que está No nosso programa Em primeira mão Miguel Nós vamos deixar Eles falar Porque nós dois Temos outras lives Às noite da noite Viu gente É a minha primeira live Hoje Às seis e meia da manhã Eu estou aqui ainda Quer falar Pra vocês A gente tem O último inscrito Manu e o Roseto É o Clé Só deixa eu falar Uma coisa pro Roseto Pera aí um pouquinho Deixa eu complementar A pergunta do Roseto Oi Oi Zé Sim Nós temos 20 Mas 20 funcionários Mas que não são suficientes Pra poder De fazer Com folga As coisas Ó Emprego E escola Para as crianças Parabéns pelo trabalho Agora seria o Cléo Agora seria o Cléo Cléo Boa noite Boa noite Estão me ouvindo? Estamos Ó que bom som Então tá Então tá Primeiro Primeiro aí Uma boa noite Em especial Em especial A Manuela O Roseto Que vão nos liderar Nesse processo A minha amiga Carmen Lopes A minha amiga Carnavalesca Minha colega De conselho tutelar A Celeste Presidente do PT A Reginete Oscarzinho A Magda Presidente da 112 E a todos os demais Participantes Saudade Estamos na luta Obrigado Aos que eu não agradeci Que votaram em mim Também Que me fizeram mais votar Dessa região Mas eu queria dizer o seguinte Já foi falado Do Complexo Cultural Porto Seco E eu acho que isso tá na ponta da língua Aí porque o Olívio foi tema O Roseto participou A Manuela desfila na Imperatriz Então eu acho que o Complexo Porto Seco Eu não vou gastar o meu português com isso Eu acho que tá tranquilo aqui Mas duas coisas que eu acho importantes Acho que da educação infantil Já foi falado também Do contraturno escolar Para os adolescentes Mas eu tenho mais duas coisas Que eu acho importantes Uma é que eu acho que a gente Precisa ter bem O extrato de cada região Porque eu acho importante Por exemplo Que quando A Manuela e o Rosseto Vêm aqui na região Eles possam dizer Por exemplo Que isso Pode ser até uma carta de compromisso Que a gente pode firmar Nas regiões Por exemplo Aqui se teve tentativa De fechar posto de saúde E a gente tá lutando Para que não feche Então a gente tem que dizer Que Dizer em bom tom Que nessa gestão Na nossa gestão Não se pensa E não se fala Em fechar posto de saúde Aqui se discutiu A gente brigou muito tempo E muitas audiências Para que não fechasse A escola liberada Nós temos que dizer Que o nosso Não vai fechar a escola Entendeu Eu acho que algumas coisas Aqui a gente lutou muito Para que a gente pudesse Abrir A piscina do Secove Aqui que é da Ismé Onde atende em torno De 600, 700 pessoas Por dia no verão Tomando banho de piscina Que tem relação com a saúde Com o esporte A gente tem que dizer Que nós vamos trabalhar Para reabrir Esse centro comunitário Para as pessoas Terem direito ao banho de piscina Para quem não pode Para a praia Tomar banho na piscina Eu acho que são compromissos Que a gente tem que firmar Eu acho que é importante Ter esse estrado das regiões Para fazer isso E outra coisa Eu acho que é um compromisso Nosso também É que Aqui na região A gente tem aqui A Univens Que talvez É uma das maiores Experiências de cooperativa Que tem Posso dizer Do Brasil Inclusive com referência No exterior Que é uma experiência De economia solidária Aqui com a companheira Nelson Na Univens Aqui Que já com o Roseto Falou de emprego Que dá emprego Para em média 35 costureiras E muitas em casa Muitas ali E agora também tem A Justa Trama Que trabalha Com algodão orgânico Que produz roupa orgânica Na comunidade E por consequência disso Também se tem Um banco comunitário Agora que circula Ali na região Que as pessoas investem Na região Eu acho que é um dever Nosso Uma pauta nossa De esquerda A gente levantar Essa questão Da economia solidária Porque tem muita gente Que atua na economia solidária E nem sabe O que está na economia solidária Ou se quer O que é a economia solidária Eu acho Que nós como partido De esquerda Precisamos dar Esse recado Da importância Que é a economia solidária Na vida das pessoas Obrigado Boa noite A todos e todas Valeu Agora é o Gigi E depois a Roselaine Que agora ela conseguiu Arrumar o O microfone dela Gigi Está aí o Gigi Cadê a Roselaine Então Eu acho que as gurias Saíram Elas não estão A Gigi está insistindo Ela foi logo Ela era a segunda Terceira Aí a gente não conseguiu Que ela falasse Agora é a oportunidade A Roselaine Está aí A Roselaine Desculpe Roselaine Então o microfone Está funcionando Pessoal A gente está bem adiantado Na hora Então a gente vai Concluindo Tá Pode ser Carmen Pode Pode ser É assim gente Vamos deixar O pessoal tranquilo Primeiro Porque esse não é O primeiro E nem o É o primeiro Mas não é o último O debate A gente vai continuar Nessa linha Dentro da programação Que a gente tem Está tendo oportunidade De ter agora Pessoal da Zona Norte Fica tranquilo E vai ser marcado Um encontro Especificamente Para toda a Zona Norte Do lado do Vida Quem mora Costa e Silva Sarandi Vai ser marcado Um Encontro especial Tá E nós temos Que estar presente Que atualmente Esse daqui É o único meio Que a gente tem Para se comunicar Então nós temos Que estar bastante alerta Foi muito bom Nessa conversa De hoje Acredito E Temos que continuar Nesses grupos Tá Nesses Vamos Quem não for Quem não está ainda Tem grupo do Carnaval Tem grupo Eu sou Manuela Tem grupo Vários grupos Que giram Em torno Das nossas Pré-candidaturas Então vamos nos agregar A eles E vamos Não vamos nos esquecer Acho que isso é importante No meu entendimento Nós temos Nós temos Que botar Uma bela Bancada Naquela Câmara De vereadores Senão A nossa 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 prefeita E nosso Vice-prefeito Vão ter muito Mais trabalho Para trabalhar Eu na minha parte Seria isso Posso 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 Falar Claro Agora é Toma Não Olha só Gente Uma coisa Que eu acho Bem importante É que a gente Pontuar Durante toda A campanha E depois Que a Manuela E o Roseto Foram eleitos Que vão ser Eu tenho esperança Que isso aconteça Mas Trabalhar em cima Das conquistas Que o Que fizeram Entendeu As conquistas E por exemplo Os resgates Daqueles projetos Que foram Se perdendo Em outros governos Porque a gente Vê assim A desconstrução Dos partidos De esquerda Que a direita Trabalha muito Nas periferias Na desconstrução Daquilo Dos projetos Que a esquerda Conseguiu Para a população Então acho Que a gente Se Ocorresse A vocês Se elegerem Trabalhar em cima Disso Levar para as periferias Aquilo Que a esquerda Está proporcionando Entendeu Por exemplo Saúde Educação Tudo isso Que a gente Esse diagnóstico Que a gente fez Aqui agora E se conseguir Colocar tudo isso Levar para eles Quem deu Porque eles são Muito assim Quem tirou Eles sabem Quem tirou Eles não sabem Quem Quem deu Quem proporcionou É isso que falta Esse resgate Tem que Nós temos que Retomar isso A esquerda Tem que retomar As periferias Assim É isso que eu Queria falar Tá bom Isso Mas vamos Então vamos Vamos fechando Obrigada Pessoal A gente não concluiu Ainda Os caras Miguel Por favor Só para a gente Finalizar Nossa reunião Eu queria Cumprimentar A Carmen A Magda Todos vocês Nós fizemos Uma baita reunião Começamos bem A semana Viu gente Começamos na Zona Norte Nos escutando Nos conhecendo mais Eu tenho dito sempre Né Manuela Quer dizer O encontro Que nós fomos Na Zona Norte Nos reunimos Nos escutamos Escutamos Essa fala forte De lideranças Nós temos o maior respeito Eu queria passar Essa ideia Nós estamos iniciando Uma campanha Nós teremos Várias reuniões Acho muito importante Que vocês reúnam Sem a nossa presença Nós temos Grandes lideranças No bairro Na região E eu acho Que a ideia É que essas reuniões Estimulem A organização Comum Muito companheirismo Muito unidade Né Escrevendo Os grandes temas Que preocupam A comunidade Pensando A comunidade Do futuro Toda essa região Norte Da cidade Gente trabalhadora Os temas simbólicos Da nossa campanha Tem muita coisa Para fazer Porto Alegre Pode oferecer Mais sim Eu queria só Passar essa ideia De confiança Uma prefeitura Pode fazer mais Nós estamos Prontos para governar A Manuela está Pronto para governar Nós sabemos governar Nós temos que passar Essa mensagem Para essa turma Esses caras Destroem a cidade Destroem o posto De saúde Abandonam a creche Destroem os nossos parques E praças Do povo Nós somos partidos E um campo político Que constroem Nós vamos reconstruir Não vamos deixar destruir Tem muita coisa Para fazer E dá para fazer Muita coisa Com a organização popular Com a organização popular Com o OP Muitas coisas Foram faladas aqui E eu queria dizer isso Eu saio daqui Com muita energia Muito animado Como é bom Quando a gente faz isso E aprendemos Conhecemos mais A nossa cidade Temos história Todos nós Carregamos trajetória História Compromisso E sabemos fazer Então vamos construir Junto Com muita dedicação Com muita humildade Mas firmeza De que nós estamos preparados Para representar Um grande projeto De mudança De Porto Alegre Porto Alegre quer mudar Manoela Nós vamos eleger Para abrir as portas Dessa cidade Para o nosso povo Iluminar aquela prefeitura Botar povo lá para dentro Essa prefeitura Voltar a falar E escutar Todas as nossas comunidades Então eu quero deixar Um abraço para vocês Acho que foi uma bela reunião Todos nós saímos Mais animados Boa semana Para todos vocês Que todo mundo se cuide E continue Essa mobilização Continue Essas reuniões Continue A organização Conversando Com as lideranças Regionais Chamando Essas lideranças Para participar Para o nosso Esse grande movimento De mudança E de transformação Para uma cidade Que respeite Todo o seu povo E respeite O povo trabalhador Da Zona Norte Um grande abraço Para vocês Manu Um abraço Para ti Para todos vocês Ana Para ti também Um abraço Gente Bela reunião Cuidem-se Uma boa semana Para todo mundo Obrigada Miguel Agora Manuela Então eu quero começar Agradecendo vocês Que nos acompanharam Por aqui Durante a reunião Agradecer aquelas E aqueles Que nos acompanharam Nas transmissões Hoje como eu falei Para vocês Foi a primeira vez Que nós fazemos A reunião Com a transmissão aberta Então tem pessoas Pessoas da cidade Nos acompanhando Que ainda não estão Nessa reunião Quero dizer para essas pessoas Que todas as segundas-feiras Nós fazemos um encontro Com a população Com as moradoras E os moradores De uma determinada região E todas as quartas Fazemos com um tema Na próxima quarta É sobre agroecologia Sobre a produção De alimentos Na nossa cidade Então eu quero agradecer Também as páginas Que transmitiram juntos A gente está tentando Fazer uma espécie De rede de solidariedade Que mais pessoas Transmitem Nas suas páginas E com isso Nós chegamos Em mais pessoas Com as nossas ideias Para nós As ideias Que vocês falaram hoje Eu tenho A satisfação De na minha história Poder dizer Que eu conheci A Zona Norte Junto de mãos dadas Com a Jussara E com o Raul Que lá atrás Desde o início Das ocupações Na região Acompanharam Quem vive aí Né, Elisete Na luta Pelo direito à moradia Então eu sei Como para essa região É caro O tema da Regularização fundiária O Marcelo Trouxe isso O direito à casa O direito De ter onde viver Eu sei que essa região É uma região Em que Eu até vou pegar A proporção O Miguel O Miguel sempre trabalha A proporção De mulheres e homens Em cada uma Das regiões da cidade Reginete Mas eu A olho nu Como quem faz política Duas décadas Aqui na cidade Posso afirmar Que essa é uma região De mulheres Chefes de família De mulheres Que sabem O que significa Não ter consulta No posto E ter que faltar O trabalho Para esperar a ficha De mulheres Que sabem O que significa Não ter vaga Na creche Ou não ter Com quem deixar Os filhos Adolescentes E também os netos Depois da sala de aula Então eu quero Assumir o compromisso Com vocês Nós queremos Construir uma cidade Sem pessoas invisíveis A cidade de Porto Alegre Para mim e para o Miguel É uma cidade Em que os moradores Do Moinhos E do Cubemberta Valem a mesma coisa Mas o olhar O olhar da prefeitura Tem que ser o olhar De ajudar De contribuir Quem vive a vida Na cidade Com mais dificuldades E portanto A prefeitura Tem que deixar De achar Que uma parte Da cidade Não existe Que uma parte Do povo Não frequenta Praças Que uma parte Da cidade Tem crianças Que não merecem Estudar Em escolas Ou creches O mundo Está tão maluco Que parece Que é crime Falar que Além de emprego De renda O carnaval Gera alegria A piscina Que é o que tu levantaste Além de ser De ser um espaço De saúde É um espaço De lazer De alegria De comemorar A vida Que é muito doída No dia a dia Que tem muito trabalho Que tem muita luta Pra criar os filhos E ver os filhos Com vida Ver os filhos adultos Vivendo a vida E criando os seus filhos Dá muito trabalho Para as nossas mulheres Fazerem isso Também é motivo De festa Celebrar a vida Celebrar a vida De quem vive Na nossa cidade Então eu quero Agradecer a vocês Dizer que eu tomei Um monte de nota Várias das preocupações De vocês Não podia deixar de ser São as preocupações Centrais do nosso programa O nosso programa O foco é garantir Que as pessoas Vivam Porto Alegre Com igualdade Para isso vocês sabem Tem que ter creche Tem que ter trabalho E renda Tem que tratar Tem que inverter A lógica O Olívio diria A inversão De prioridades No nosso caso Não é nem uma inversão É um sacolejo total É botar no liquidificador Porque gastar Dois milhões Com propaganda Enquanto não tem Tem comunidade Que não tem cesta básica Para comer Durante a pandemia Enquanto o comércio Está fechado É não ter O mínimo De humanidade Senso humanitário Nas suas preocupações Então A gente está aí Para sacudir E para vencer Sacudir Vencer E depois governar Com muita participação Garantindo que as pessoas Estejam Em primeiro lugar Ia ser Acho que esse é o caminho Eu quero fazer um apelo final Eu tenho mais um encontro Agora Daqui a um minuto E o Miguel também O apelo Para que vocês Entrem nos nossos Grupos de UART E chamem as pessoas Para participar Nos grupos de UART Por enquanto Nós não estamos Indo poder conversar Com vocês Nas casas de vocês Vocês não sabem Como nos dói isso Eu nem sei Como é que será Fazer uma pré-campanha Que eu não encontro Carme Não encontro Elisete Não ande com o Cândido Como vai ser isso Não sei Mas por enquanto A gente vai ter que Dar um jeito De andar juntos Por aqui É pela Vai ser por aqui Que a gente vai ter Que andar juntos Então nos ajudem Vamos fazer com que A nossa turma Turma ali O vizinho de bairro Que a gente encontra Quando vai no supermercado Quando vai comprar Carninha no domingo Que essa turma Na pouca circulada Que a gente dá Porque a gente Está se cuidando Que a gente chame Para fazer parte Dos nossos grupos de UART Para conversar conosco Para que no nosso Próximo encontro Nós sejamos mais E até setembro Outubro Quando for a eleição Nós sejamos a maioria Da cidade Muito obrigada Por construírem Esse espaço com a gente Quem quiser participar Na quarta A gente tem outro Dessa vez Sobre agroecologia E produção de alimentos Obrigada Viu, gente Um abraço, Manu Estou trabalhando Para me conectar Na outra Aqui Não tem nem tempo De pegar água Isso, é isso Um abraço, gente Bora, gente Cuidem-se, viu Cuidem-se Saúde, vida Máscara Boa noite 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 Boa noite